E numa altura em que o Canadá espera receber cerca de 4 milhões e meio de doses de vacinas contra a Covid-19, da Pfizer e da Moderna, é importante referir que a grande maioria dos canadianos não se arrepende de terem sido vacinados com a vacina da AstraZeneca. O estudo é da Organização Sem Fins Lucrativos, Instituto Angus Raid. A hesitação nas vacinas caiu para 3%, no entanto, um em cada 10 canadianos ainda se recusa a ser vacinado. Apesar de meses de mensagens confusas, a maioria dos canadianos que recebeu uma vacina da AstraZeneca não está arrependida. Sabendo que mais de 50% dos cidadãos receberam uma dose da vacina contra a Covid-19, os novos dados do Instituto Sem Fins Lucrativos, Angus Raid, mostraram que os canadianos mudaram de forma consciente e significativa de atitudes como não sei ou vou esperar para ver, dando lugar a vou fazer, vou vacinar-me. A pesquisa de opinião pública mais recente do Instituto mostra que 53% dos adultos já receberam a vacina, enquanto outros 29% dizem que gostariam de receber o mais rápido possível. O número de pessoas que afirmam não querer receber uma vacina também está a diminuir, embora a um ritmo muito mais lento. Aos olhos dos canadianos, no entanto, nem todas as vacinas são criadas da mesma forma. Agora, cerca de um terço afirma que se sente confortável ao receber a vacina da AstraZeneca. A maioria das províncias interrompeu o uso da vacina inglesa como primeira doze. As duas vacinas que estão a ser usadas para a maioria das vacinações, a da Pfizer-BioNTech e a da Moderna, continuam a ser vistas de uma maneira muito mais positiva. Ainda assim, a grande maioria dos que já receberam pelo menos uma dose da AstraZeneca não se arrepende. Quase metade diz que está totalmente satisfeito com a decisão tomada, enquanto quase o mesmo número diz que, embora a da Pfizer ou a da Moderna teriam sido melhores, sentem-se bem com a que receberam. Apenas 2% do grupo avaliado expressa uma opinião contrária.